A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. No domingo, dia 11 de setembro, Vitor Vargas Rodrigues, de 19 anos, foi encontrado morto em um açude no interior de Tapes. Segundo informações, o rapaz que morava em Camacuã foi convidado para um aniversário e depois teria seguido para uma pescaria na localidade do Capão do Leão. O grupamento de busca e salvamento foi acionado e encontrou o corpo por volta das 10h30 da manhã do domingo, 11 de setembro. A Polícia Civil investiga o caso.